Fala meu povo, finalmente chegou a quarta temporada de The Last Kingdom na Netflix. Obrigado. Diferentão, chegou domingo, já quero saber o que você achou de diferente. É, porque normalmente era sexta-feira, né? Exatamente, agora ela escolheu domingo por quê? Não sabemos, será uma nova tendência da Netflix? Será uma técnica? Comenta aí o que você achou, você prefere sexta, você prefere domingo, é melhor acordar quatro da manhã na sexta ou quatro da manhã no domingo? Ou não faz a menor diferença. Exatamente, porque agora a gente está em quarentena e todo dia é segunda-feira. Conta aí pra gente o que você achou dessa super estreia. Como a gente já tinha avisado, vai rolar a maratoxinha da quarta temporada de The Last Kingdom aqui no canal. Ou seja... Teremos um vídeo para cada episódio, mais ou menos de duas em duas horas saindo aqui no canal. Então já vai se preparando para assistir nossos vídeos. Se por acaso você avançar na maratona e ficar, enfim, assistindo os episódios antes de sair os vídeos, depois volta para dar uma assistida nos vídeos, porque, poxa vida, dá um trabalho fazer maratoxinha, gente. Dá mesmo. Prestigiem nossa maratoxinha. E comuniquem seus amigos, que também são fãs de The Last Kingdom, para vir aqui para o canal, se inscrever e assistir nossos vídeos. Exatamente. Eu vou deixar aqui na descrição os links da playlist de The Last Kingdom e o vídeo de recap que a gente fez essa semana, comentando os principais acontecimentos das três primeiras temporadas. Boa! Então, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá, poda amém? Então, me surgiu duas coisas com os comentários do último vídeo de recap. Existem duas dificuldades que o fã de The Last Kingdom não tem, que nos livros é facilitado. O primeiro, o livro tem um mapa. Ah, tá. E o mapa ajuda pra caramba. Porque ele dá uma direção, tipo, vamos para o norte em direção a Mércia. E aí tu fica, caramba, mas... O único que é óbvio é a Nortumbria. É. Que é a Nortumbria. Não é? Tá no sul a Nortumbria? Não. Seria incrível se tivesse, mas... Ainda bem que tá no norte. Então, e o segundo ponto é o nome dos personagens. Nossa! São muitos personagens. E tem Alteusson, Alteusson, Alteu não sei o quê. Uma frase, quando o Bioca tá conversando com aquele outro cara nesse primeiro episódio, e ele decide ir com o Uhtred pra Bebemburg, e ele tem um diálogo que eu fico... What? Que ele fala, tipo, Atelstead, está fazendo com Atelstead, não sei o quê, do Atelstead, das Atelstead. Eu fiquei... Pausa. Aí eu... Ele pausou, aí eu falei, o que ele falou? Quem tá fazendo o quê com quem? Porque eu já não sei, não tem imagem visual de mais ninguém na minha cabeça. Então, no livro tem um glossário de personagens. Pois é, complicado isso dali, gente, porque todo mundo é ato a alguma coisa. É muita gente, é. É muito difícil. É difícil. Aí eu pensei o seguinte, não seria justo, primeiro, que a gente fizesse um vídeo sobre o nome dos personagens, como se fosse um glossário? Seria. Seria legal. E aí a gente vai falando... Explicando quem é quem. Quem é quem. Seria legal. Seria legal. Pô. E aí eu deixo aqui no comentário se você gosta da ideia também pra gente fazer. Eu gosto da ideia. E o segundo ponto, não seria legal a gente ter uma visão do mapa... Seria, ó. Porque aí, por exemplo, o Uhtred tá saindo lá de Winchester, ele tá indo, mais ou menos, Winchester, e tá indo para Bebemburg. Sim. Né? E é por isso... Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Trouxe. Tá aqui, ó, o mapa. Mapa! E aí a gente tem uma visão de onde fica o quê, por exemplo, ó. A gente sabe que o Essex é lá embaixo. Na abertura da série até aparece o mapa queimando e tal. Isso, o mapa vem queimando de cima. E aí você até tem uma visão rápida ali, mas não é como você ficar olhando pro mapa estatelado aqui na cara, né? É. Aí a gente sabe, o Essex é lá embaixo, tá vendo? Entendi. Aí tem o Winchester, que é ali pertinho. Tá. Então, tem várias coisinhas que a gente pode fazer e tal, que a gente pode mostrar. Tá. Mas vamos pro episódio... É porque é bem confuso. Porque quando começa o primeiro episódio, ele fala do tipo, o reino de Uhtred, o Essex. Aí depois... É mais um bocado, assim, não é bem um reino. É, mas tá escrito ali assim. Aí depois ele vai pra onde tá o Bioca, que é o Essex. E aí ele pergunta pro Bioca, como tá o Essex? Aí você fica, mas tu não tá em um Essex, amigo? Tu não tá perguntando como é que tá o Essex? Não, então, o Essex é um reino. Tu não tá vivendo em um Essex. Ele tá em um Inchester. Não, eu sei, mas tipo, pra quem não tem o mapa na cabeça e a história da vida, da Inglaterra desde que surgiu no mundo, tu vê, tipo, o cara tá em um Essex e ele fala, como é que tá o Essex? Aí você fala, tu tá perda de memória recente. Entendi. Então, lá embaixo é o Essex. Vou mostrar aqui de novo. Lá embaixo é o Essex. Sim. Que é aqui embaixo. Sim. Que é onde tem o Inchester, o reino do Uthred, Lundene, que é Londres, que eu falo o tempo todo. Sim. E em cima de o Essex é a Mércia. Tá, que é o marido da Atau Fled. Atau Fled. Tô decorando os Atau tudo agora. Tem o Gales aqui do lado, que nunca falam nada, que é o país de Gales. E tem a Anglia Oriental, que é onde tá o Hashten. Que eles falaram que ela é governada pelo... Ai, esqueci o nome dele agora. Por um outro dinamarquês que mudou de religião para governar. Sim. E aí, o que o cara da Mércia tá achando? Se ele dominar a Mércia e a Anglia Oriental, ele vai ter mais terreno e posses do que o Essex. Pô, mas que o Essex seja mais rico. E aí, o quarto reino importante é a Nortúmbria. E aí, cara, Nortúmbria é gigantesca. E lá em cima, pequenininha, tá Bebebang no topo ali, ó. Tá vendo? Ah, sim. Nossa, então o Uthred vai cruzar o mapa inteiro pelo oceano. O mapa inteiro. Ele vai lá pra cima. E aí, por que eles estão sendo atacados pela Escócia? Porque a Escócia é aqui do lado, ó. Ah, aí a Escócia tá entrando por cima. Isso. E os dinamarqueses entram pelo lado aqui. É. Ah, boa, Pão da Mércia. E aí, tipo, o mapa ajuda muito a gente ter essa reflexão do que é, de fato, a série. Por que que é importante. Os barquinhos ali, ó, são os danados do Ordanese. Tudo chegando. Os danadão. Os danadão. Boa. E aí, a quarta temporada já começa como? No Uthred, transando com a Atelfeld. Porque é pra isso que a gente assiste The Last Kingdom. Então, é. Esse casal belíssimo, together and ever, fazendo história em Bebê e Borra. Mentira, em Wessex. Eles estão em Wessex, porque é muito sexy. Não. Não, foi muito. Mas é lindo esses dois juntos. Ela é linda. Ela é linda. É linda. E a luz bate, o vento bate nos cabelos. A fotografia tá maravilhosa dessa primeira temporada. Nossa, obrigada, Netflix, pelo investimento alcançado. Muito dinheiro pra The Last Kingdom. Tá muito lindo. Então, e é interessante porque, assim, essa primeira cena dos ataques de Bebê e Borra. O Finan tá lá, dando uma espionada pra saber como é que tá. É muito legal essa cena. É, e tem uma batalha, de fato, né? Já começa com sangue. Cabeças rolando. Isso, jogando cabeça por cima do muro. Sim, é maneiríssimo. E o tio do Uthred com cara de, vou morrer de fato. É, e eu não sei se você se atentou, aqueles escoceses são tudo parente lá do Jamie. Do Jamie de Outlander. De Outlander. Inclusive, os escudos são iguais aos de Outlander, da Batalha de Culloden. É, cara. Meu Deus, é o crossover que eu sempre sonhei. Não vi Jamie correndo, mas vi os irmãozinhos dele. É, o que sobreviveram é incrível. Maravilhoso, gente. Achei incrível. O forte de Bebê e Borra achei um pouco falho. Falei pra Pandamandis que eu acho a segurança um pouco falha naquele forte. Então, não é. Sabe o que é mais incrível em Bebê e Borra? Você percebeu que o portão é muito forte. E no portão tem duas fileiras, tem duas torres. Sim. Aquilo ali, quando conseguem invadir um portão, qualquer pessoa é flechada até a morte. A força tá ali, porque a única entrada é pelo portão. E essa que é a preocupação do Udred, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Tá, mas aí a gente vê então os escoceses tentando invadir a Nortumbre. E cara, esse homem, ele assim, ele deveria estar sendo ajudado por todo mundo. Na prática, politicamente falando, a porta de entrada dos escoceses é ali. É, mas não é a preocupação do reino. Então, mas essa é a parada. Não é mesmo. Porque quando o Udred vai lá conversar com o Eduardo, o Eduardo fala, pouco me importa. Obrigada. Ai, Eduardo. Ai, esse Eduardo. Agora é a sua vez de passar pano. É, porque é complicado. Brincalhão esse menino. Não, passar pano pro Eduardo nunca. Tu tá passando pano pro Eduardo que eu sei. Você e essa familhinha desse Alfredo. Mas enfim, aí o Udred tá tentando... O Udred... Não, aí a cena do Udred peladão... Sim, maravilhosa. É idêntica no livro. É idêntica. Ele pega a espada e vai peladão. Pelado ali, aí abre a porta, aí o cara fala, mas eu só vim aqui pegar a Udred porque ela não pode estar aqui. Não, eu acho ótimo que ele fala assim, então, o marido dela... Percebeu. Ok. Ele volta todo culpado, né? E ela já tá se arrumando porque é culpada. Mas é bonitinho, assim, ver a dinâmica que eles encontraram pra ela ser feliz porque ela é muito maltratada no casamento. Ela é abusada, ela é traída, ela é agredida, é tudo, né? É todo o... Checklist do relacionamento abusivo, ela preencheu tudo. Não, e tem outra coisa que não deu pra mostrar muito nas primeiras temporadas, era que ela sempre foi a filha preferida do Alfredo. Só que ela é mulher. Ela é mulher. E ela é inteligentíssima. Ela é muito inteligente. E ela falou, né, tipo, ah, por que a gente não se une? E que ele falou, por que a gente não se une, bate o pé e fica comigo? Ah, ela falou, muito simples. Depois, porque a Mércia vai reclamar com o Eduardo, o Eduardo vai se juntar com ele e a gente tá derrotado. Exato. Então ela tem uma visão geral da estratégia, sim. Mas é muito legal a forma que ela ajuda ele estrategicamente, porque ela é uma mulher inteligente. A conversa que ela tem com a mãe dela é muito importante também, porque ela é uma mulher inteligente e percebe o que tá acontecendo. Então é muito bonito ver a função dela na história. Que é muito gigantesca. E é quase que a função do Alfredo. É. Porque ela presta atenção e ela ouve as pessoas. Exatamente. E ela pensa à frente do tempo dela e ela utiliza os recursos para ela. Ela é muito igual ao Alfredo, cara. Exatamente. Ela é muito linda. É. Ah, vai morrer. Ah, eu odeio série medieval que mata todo mundo. Você odeia eu saber e você não. Não, isso não me importa. Porque agora eu arrumei uma brincadeira durante o episódio. Sim. Toda vez que aparece um personagem, eu faço assim, ó. Aí eu fico, quem é essa pessoa? Igual a menininha que morreu, três segundos. A menina apareceu para pegar água no baldinho, aí quando a mente me olhou rindo, eu falei, quem é ela? Toda empolgada. A menina morreu. Eu falei, o que é isso, gente? Ficou feliz com a morte do garoto? Mas, enfim. O que que tá acontecendo? Assim, cenário geral apresentado nesse primeiro episódio, pra gente também não se estender de mais nesse vídeo. Tem duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Isso, a primeira história, a história do Uhtred, que eu acho que é a que eu entendi melhor. Aí você fala da outra aí, que eu nem sei qual é. A primeira história do Uhtred é a seguinte, ele tava lá, transando com a Telflade, feliz e contente, até que Finan chegou e falou, garotas, Finan chegou! E aí eu fiquei muito feliz, porque ele chegou, porque ele é muito legal. Na verdade, esse grupinho do Uhtred é muito legal, assim, a galera toda feliz. E aí eles chegaram e falaram assim, ó, Bebemburg vai rolar, hein? É agora, ou nunca, porque morreu metade da galera, vamos que vamos. E esses quatro personagens juntos, que é o Osbert, o Finan, o Citric... A gente quer tirar uma onda de Tolkien, de saber o nome de todo mundo. Não, os quatro. Quando ele chega de navio, que é o filho do Alfredo, aquele outro meio gótico, que é o Citric, e ele é meio ladino, sabe? Ele entra nos castelos nas casas sem ninguém ver, ele é incrível. E o Uhtred, eles quatro juntos, cara, é uma emoção. Porque eles são o grupo de aventureiros, de D&D, entendeu? Ele, o Uhtred é o líder, só que cada um ali tem uma especialidade. Tipo, o... Ah, eu não tô de ser muito bom, gente. É o quê? O Finan é muito legal. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Mas o que você tá sofrendo? Ele vai morrer? Não, eu tô... Ah, eu já fico nervosa. Não é isso, não, nem. O Finan é ótimo, porque ele tem prioridades. Quando tá todo mundo falando de estratégia de guerra, ele falou assim, olha, vai mais gente, gente, a gente tem que ver a cerveja aí, né? Tipo, ele é muito fechinho. Prioridades nesse rolê. Mas, enfim, o Uhtred, então, descobre que Bibimburg tem uma porta meio aberta ali pra ele poder, né, conquistar. E, finalmente, ter um lugar pra família dele, pra ele, pros filhos dele, chamarem de deles. E aí, ele começa meio que pensar como que eles vão fazer isso, porque eles precisam de pessoas. Então, primeiro, eles vão lá no Bioca e falam, pô, vamos lá, tal. E o Bioca fala, não tá, não estamos podendo matar, velho, tal. Não quero mais ir, tô um pouco de preguiça. E aí, ele vai conversar com o Eduardo. E aí, o Eduardo tá com aquele jeitinho dele de, pô, 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 eu sou rei, faço tudo do jeito que eu quero e eu não quero fazer as coisas do jeito que meu pai fazia, porque eu sou muito chique, eu sou muito bom e eu sou muito estratégico. Mas vai se ferrar, gente. Ele é o retrato do líder que vai se ferrar. Ele tá com ódio, né? Porque ele foi forçado a tomar esse lugar de rei quando ele não queria. Porque ele não queria, sim. Mas ele tá sendo um meditadorzinho pra quem não queria. Mais ou menos. Ah, ele tá ruimzinho. Porque assim, ele não é tão religioso, então a igreja fica meio tipo, e será que a gente vai perder o poder que a gente sempre teve? Sim. Então, a igreja tá meio ressabiada. E ele não tá do lado da mãe, porque a mãe é a rainha e ele não quer a mãe como rainha, ele quer botar a esposa dele lá. Então, ele tá muito travado de todos os lados. Mas aí, ele tem pessoas muito vampirescas do lado dele que isso dá uma estragada no rolê. Não, é sensacional essa galera. Porque aí, o Uhtred, quando vai lá conversar, ele sai decepcionado. Ele olha pra cara dele e fala, saquei então. E ele sai com essa cara de... Ele tá sendo manipulado. Entendi. E ele sai do tipo, tá bom. Deixa você precisar de mim, rapazote. Calma aí só um minutinho. E aí, ele sai. Quando ele sai, ele vai encontrar com a fofa da Etalflade maravilhosa. E aí, ela fala assim, Uhtred, eu sei como você vai invadir o Babybug. Você não precisa ir com o exército. Você vai substituir pessoas que eles estão esperando. Porque o meu marido, o usurpador, ele vai fazer umas tretas aí. Tá mandando duas pessoas lá, porque ele quer o coração do seu Geraldo. Eles falam São Geraldo, que a gente tá vendo dublado, porque a voz é fina. Eu ouço o seu Geraldo o tempo inteiro. A gente fala um Geraldo? São Geraldo. Ah, é? Não é Geraldo? Não é? Cuthbert. É, Geraldo que eles falam. São Geraldo, aí eu fico ouvindo o seu Geraldo. Quem é o seu Geraldo? Aí, quando ele parou pra explicar a história do seu Geraldo, eu fiquei... Ah, é São Geraldo. Eu tava ouvindo o seu Geraldo o tempo todo. Quem é esse seu Geraldo? Tem um, nos primeiros livros, porque ele é responsável por um dos ossinhos. Tem aquela história que eu te contei. E tem uma vez que ele é responsável por um ossinho. Tipo, um osso do dedo da mão do santo. Tá. Porque todo o reino fica vagando esses ossos do osso santo. É. E aí ele tem um ossinho. Tá. Aí ele perde num jogo. O úteris? O osso. Aí o que o úteris faz? Não faz diferença nenhuma. Ele come uma galinha. Mentira. E dá um osso de galinha e eles rezam pro osso da galinha. Deus do céu, enfim. Tanto que no coração ele falou, ah, deve ser aí um figado de cachorro. É, ele faz uma piada no coração. Mas é legal esse diálogo, porque ele não tem noção do calendário católico, cristão, né? Ele não tem nada. E aí a mulher fala assim, ah, é dois dias, duas semanas depois de não sei o que. Aí ele fica, do que? Aí ela, duas semanas antes de Pentecostes. Aí ele, e quando é isso, gente? Aí ela fala, daqui a dez dias. Aí ele, ah, então tá bom. Porque ele não tem noção. E esse senso de realidade da diferença religiosa deles é muito legal. E aí ela fala, cara, vai que é assim que vocês vão. E ele vai com a galera dele mesmo, só que antes ele vai buscar quem? Little Uthred. Eita. Maravilhoso, com pôneizinho. Ofendidíssimo que o menino ficou com pôneizinho. Então, você lembra que ele tinha uma esposa na primeira ou segunda temporada que você atorou? Sim. Então, essa esposa deu dois filhos. Ah, esse foi o primeiro filho. Esse não foi o primeiro filho dela? Foi o primeiro filho. Sim, eu lembro disso. Então, assim, aí o Alfredo botou ele num monastério e ele se tornou um monge, um moleque. Mas ele é muito Uthred, né? De fazer o que ele quer. Na voz, assim, no jeito de falar e tudo mais. Ele fala, tipo, para de fazer essa cara. Tá vendo? Isso é o meu novo jogo. Ah, que inferno. Esse é o meu novo jogo. Little Uthred pegou o pônei e foi embora. Ofendidíssimo, mas foi pra Bebenburg. E ele é muito petulante, é muito legal, assim, ver essa relação do Uthred sendo desafiado por uma criança ali, sabe? Porque ele fica o cara de... Mas por que que você é assim? Porque ele é assim. É genético, Uthred. Não sei se você sabia, mas paternidade é isso. É. Qual é a outra história? E agora, então, estamos indo para Bebenburg, nosso grupo de aventura favorito. Que ele pega o barco, um barco normalzinho, de peles e vai de comércio, né? Agora, outra história. Panda Mendes, esses vídeos não podem ser longos, Panda Mendes. A outra história é a invasão da Anglia Oriental, porque o Raster, ele passa a informação... Ah, pelo menino da Mércia, pelo menino de Ren. Isso, isso. O regente da Mércia, ele recebe a informação de que a Anglia Oriental tá vazia, só com as mulheres, e aí ele vai lá invadir. Só que todos os guerreiros estão no navio, indo em direção à Mércia. Então, os dinamarqueses estão com um plano. O mesmo plano que o cara da Mércia tá, só que ele vai pros castelos mais poderosos. Pegar os castelos vazios. Entendeu? E aí vai enfraquecer tudo. Aí, o Uthred está subindo. Eduardo tá ali embaixo, fortalecendo as paradas. A Mércia vai ser derrotada, porque não tem ninguém lá. Sim. E aí, o Essex vai ter que responder a isso. O cara que tá indo pra Anglia Oriental, pra nada. Aham. E ele vai perder o reino dele. E o Uthred vai estar ali no meio do caminho, porque ele tá subindo o mapa. Ah, mas ele vai se meter nessa treta? Você acha que o tesouro máximo de um aventureiro é conquistado assim? Não, né? No momento que o inimigo número um dele tá fraco. Habemos treta, né? Ah, tu acha que o mestre vai fazer? Habemos muita treta. Paralelamente, temos os dinamarqueses. Que estão ali acampados, todos sendo incrivelmente brutões uns com os outros. Adorei essa piada. Sendo brutos uns com os outros. E qual o nome dela? Hidra? É Hidra? Você me prometeu que não ia ficar me perguntando o nome de ninguém. Mas o nome da irmã... Não lembro. Que era casada com Ragna. Claro que lembro. É ex-esposa do Ragna. Brida, Brida. Brida, viu? Você fala dela o tempo todo. Eu sei. Ela você não ia esquecer. E ela tá lá brilhantemente com dois gêmeozinhos. E tá muito fofa a relação. Ela tá bonita, né? Os filhos de Knuth. Que é o dinamarquês que eu fiz o nome. E ele é engraçado. E ele é engraçado, né? Ele é bom. Ele é uma pessoa boa. Ele gosta. Muito engraçado. Como é que você domou essa daí? Ele com muito amor e respeito e gentileza. Aí ele... Ah, tá bom. Não me desafie. Eu posso te matar. Muito, tipo, polido ele. É um dinamarquês muito lorde. Ele virou regente da Anglia Oriental porque ele mudou de religião. Ah. Mas é fake, assim. Era só pra estar ali. Era só pra fingir. Mas ele é muito bom, assim. O jeito dele, né? E a forma que ele se posiciona é muito legal. Eu acho que você vai gostar mais ainda dele. Eu gosto muito desses primeiros episódios, assim, que apresentam tretas no tabuleiro. Isso. Faz tipo, tem treta no norte, tem treta no sul, tem treta no leste, treta ao oeste. Bem-vindos ao The Last Kingdom, quarta temporada. Como você sabe, um vídeo por episódio. Daqui a duas horas sai o vídeo do segundo episódio. Então volte aqui no canal para fazer essa maratona junto com a gente. Boa! E o destino é o quê, Panda Mendes? O destino é inexorável. Não é tudo, não? Não! Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau